Olá pessoal, estou aqui hoje para transmitir mais uma dica muito legal e desta vez para vocês, fabricantes de queijos colhadores. Sabemos das inúmeras dificuldades encontradas na padronização destes queijos e a maioria delas está relacionada com a qualidade microbiológica do leite cru. Nosso fermento bioprotetor, o Holdback LC, atua fortemente no combate aos contaminantes heterofermentativos do leite e consequentemente do queijo. Tais como as bactérias esporuladas do gênero clostridium, que são as responsáveis pelo defeito do estufamento tardí, que é um defeito muito conhecido. Também as inensiláveis produtoras de gás, que a maioria são lactobacilos que não pertencem ao fermento. Também a enterococos e pediococos. Para se ter uma ideia do poderoso efeito deste fermento, a CBT pode ser reduzida em 85% e a contagem de bactérias preciclotóficas em até 90%. Isso estou falando com 36 horas de atuação deste fermento. Já imaginou? Uma redução de 90% de bactérias preciclotróficas é muito significativa. Quanto ao momento da adição deste fermento ao leite, existe uma grande flexibilidade de acordo com as características de cada fábrica. Ele pode ser adicionado no leite cru, quando o objetivo é obter uma melhoria na flora microbiana deste leite. Pode ser adicionado no leite pasteurizado, ali no momento do enchimento do tanque, quando o objetivo é obter uma maior proteção pós-pasteurização. Ou pode também ser adicionado nos dois pontos, leite cru mais leite pasteurizado, sem nenhum tipo de problema. Vocês precisam conhecer mais sobre este produto. Vou deixar meus contatos aqui abaixo e estou inteiramente à disposição para quaisquer dúvidas. Venham conversar conosco!